Outra medida adotada pela prefeitura de BH foi o fechamento de padarias e supermercados durante o domingo. Em Betim, o comércio pode abrir de boa. Veja só. Quem mora em Betim conseguiu tomar um café da manhã reforçado com um pãozinho quentinho e outras delícias. Nessa padaria do bairro São Caetano, várias opções disponíveis aos clientes, que afirmam que se a padaria tivesse fechada, o domingo não seria o mesmo. Se tivesse fechada não ia gostar, com certeza não. É muito arbitrário, né? Tira o direito da gente de poder até mesmo se alimentar, ter uma opção de alimentar fora. Ontem à noite mesmo a gente não achou lugar nenhum. Mas o Belo Horizonte não teve essa opção. Conforme o decreto em vigor, não só as padarias, mas os supermercados, sacolões e açougues não podem funcionar. O delivery está liberado e os locais que têm o estacionamento próprio podem fazer drive-thru. Raquel não sabia da proibição. Chegou na padaria e teve que comprar no delivery. Eu não estava sabendo. Saí de casa, vim, porque ontem não deu tempo, trabalhei até mais tarde. Fiquei surpresa. Nesta padaria que fica no bairro Jardim Atlântico, algumas pessoas ficaram na fila para o delivery também. O mesmo aconteceu nesta daqui, no bairro Palmares. Nossa equipe rodou por vários bairros da capital e não flagramos nenhuma padaria aberta de forma que descumpria o decreto no primeiro dia de proibição. Os supermercados na capital estavam de portas fechadas. Também não registramos irregularidades nos estabelecimentos do nicho. Já em Sabará, cidade que faz limite com BH, as padarias também puderam funcionar. Vou chamar o Iago Rocha, quem deu boa tarde agora. Iago, boa tarde. Me conta, situação engraçada, né? No limite de duas cidades ali, um lado funciona, o outro não? Boa tarde pra você, Pablo. Boa tarde a todos que assistem o Alterosa Alerta. Pois é, a cena fica engraçada porque do lado da rua, onde é Belo Horizonte, está tudo fechado, inclusive as padarias. Já do outro lado, onde é Sabará, o comércio pode funcionar tranquilamente durante o domingo. Veja só o vídeo feito pelo Celso Martins. Essa é a Avenida Contagem, no bairro Santo Inês, em Belo Horizonte. O comércio, na parte de Belo Horizonte, está todo fechado, nesse domingo, 28 de março, movimentação de carros. Desse outro lado é o bairro Santo Inês, em Belo Horizonte. E desse lado, da Avenida Contagem, fica Sabará. E tem aqui o supermercado, que tem uma padaria que está funcionando, normalmente, aí dentro dos protocolos sanitários. Isso, do lado de Sabará aqui, o moço está explicando. Então, está aberto por quê, moço? Porque aqui pertence a Sabará. Isso aí, ó. Uma outra loja aberta. Logo ali na frente tem um sacolão, também que está aberto. Pois é, e você mesmo, no ano passado, fez um ao vivo disso, né, Pablo? Sobre os bares, que na época Belo Horizonte foi a primeira cidade a proibir aqui o consumo de bebida alcoólica no local. De um lado da rua, o pessoal pocando na cervejinha. Do outro, que era BH, o pessoal não podia abrir, só levar para casa. Não tem jeito, né, Águia? Chega a ser engraçado, né? Mas, não tem jeito. Vamos lá? É.